Fala pessoal, muito bom dia, estamos aqui com mais uma festa da democracia brasileira onde hoje termina as eleições, apenas dois candidatos e uma das mais difíceis escolhas também importantes né, temos Lula, candidato e também Bolsonaro E aí, quem você acha que leva a melhor? A melhor? Dê sua opinião nesse palpite, quem ganha e por que? Quem tem mais chance, mais competência para governar o país? Deixa seu palpite aí Estamos aqui na escola estadual, presidente Olegário Maciel onde pouca gente se concentra né Também ainda não terminou a missa, depois da missa eu creio que deve aumentar mais o número de votantes A missa acabou agora, deve aumentar aí os eleitores Pessoal indo em direção aí, a escola aí para votar, ó Agora vai dar fila porque É rapidinho também, um voto só né É, é só um voto é rapidinho Aqui é a escola, sagrada família Vamos ver como é que tá a votação aqui né Aqui deve ter uma obviamente melhor viu Estamos aqui aí na escola ministro Petrônio Portela E diferente do primeiro turno é que não tem confusão né Agora tá tudo tranquilo aqui por enquanto Bacana Também vota muita gente né Mas no momento tem pouca gente aqui Saber que dá um beriri tá ali Organizando aí ó A equipe É a escola estadual Ministro Petrônio Portela Tranquilo a votação aqui hoje Cléber tá ali ó Filmando tudo Nosso amigo Bené tá ali ó Vindo Fazer sua cidadania Exercer seu direito de cidadão É manga Minas Gerais Num dia de eleição Aqui estamos no Caique Eu acho que a maior votação de manga é aqui no Caique Acontece aqui Tive experiência com o Caique na Primeiro turno Onde muita gente ficou sem votar Deu cinco horas e Fechou os portões aqui Muita gente não conseguiu entrar pra votar Então o Caique é Também um dos mais Cobiçados É aqui que os cabos eleitorais aqui Brigam aqui com os Com os outros aqui Escutando os votos né É o Caique Olha aí ó É o Difusora Bairro Arboreiro Praça do Caique Escolestado do Alto Sancrede e Almeida Neves Também tá tranquilo né Então mas hoje é só um voto Rapidinho Então finalizamos assim nosso vídeo de hoje E aí quem que você acha que vai ganhar? Lula ou Bolsonaro? Vamos ver quem é que ganha né O que que você acha e por quê? Quem merece ganhar? E por quê? Vamos lá Inscreva no canal aí Tinha um status oficial Ativa o sininho Deixe seu like Muito obrigado E tenham todos um bom dia Boa eleição Boa sorte Para ser o candidato aí É a festa da democracia hoje Dia 30 de outubro de 2022 Tchau Tchau Tchau